Independente do momento conturbado ou não, os bons negócios não podem parar. Realiza imóveis, traz isso pra você, o bom negócio. David, e esse momento? Com a portaria anunciada do governador Carlos Moisés, voltou a trabalhar o segmento da construção civil. Com isso, os corretores de imóveis já podem trabalhar. Estamos trabalhando com o nosso quadro reduzido, com um corretor de plantão, então precisamos que seja agendado o horário de atendimento. Até pra não ter aglomeração de gente. Justamente pra não ter aglomeração. Estamos higienizando bem o nosso escritório, com álcool em gel, tomando todos os cuidados que precisa ter. E temos, assim, grandes oportunidades, negócio justo. Agora, aqui na Realiza, a gente está fazendo ótimos negócios, mas... E usando a tecnologia? Usando a tecnologia a nosso favor. Um vídeo chamado no local. Você filtra os imóveis, não precisa visitar 10 imóveis. Você vai visitar 1, 2 e já está o suficiente. Você está vendo o seu possível futuro imóvel pela imagem do celular. Não perca tempo, então acesse realiza-vendas.com.br ou no próprio WhatsApp 47997703816. Realiza!